Jornalista filma pessoas passando mal de calor em avião que caiu em São Paulo. Daniel Arbex revelou ter voado no mesmo avião que caiu em São Paulo nessa quinta-feira, 8 de agosto, e mostrou pessoas passando mal no voo. A jornalista e escritora Daniel Arbex revelou que voou no mesmo avião da companhia aérea Voipaz, antiga Passaredo, que caíam em uma área residencial na tarde desta sexta-feira, 9 de agosto, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em um longo desabafo no Instagram, nesta sexta-feira, 9 de agosto, Daniela postou um vídeo onde pessoas passavam mal de calor dentro da aeronave, que estava com o ar-condicionado desligado. Gente, por incrível que pareça, ontem voei pela terceira vez em um avião da Voipaz. Filmei as pessoas passando mal durante o voo por causa do calor que fazia dentro da aeronave sem ar-condicionado. Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona à minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando o ar. Iniciou. Eu estava no voo que saiu de Ribeirão Preto em direção a Guarulhos. Fiquei muito indignada, porque pela terceira vez a aeronave da companhia apresentava problemas tanto no trecho de São Paulo quanto no da Conexão para Minas. Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o ar não funcionava em solo, só no ar, o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção. Completou. Daniela ainda contou que pediu ao contratante que comprasse passagem em outra companhia aérea para um evento no Paraná, evitando a voa e paz. Lamento profundamente pelas vidas perdidas hoje e percebo que corremos um risco real. Estou profundamente impactada com essa tragédia. Finalizou a jornalista, responsável pelos livros, todo dia, mesma noite. Um avião da companhia aérea voa e paz, antiga Passaredo, caiu em uma área residencial, na tarde desta sexta-feira, 9 de agosto, em Vinhedo, no interior de São Paulo. As 11 horas da manhã e 58 minutos. E tinha como destino o aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos. No avião havia 57 passageiros e 4 tripulantes. As 61 pessoas que estavam na aeronave morreram, de acordo com a Prefeitura de Vinhedo. Sete viaturas da equipe de bombeiros foram acionadas para o local. Informações preliminares indicam que se trata de uma aeronave turbo-hélice com 73 assentos, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O pouso da aeronave no aeroporto de Guarulhos estava previsto para as 1 hora da tarde e 50 minutos. Segundo os bombeiros, o avião caiu na rua Cristã de Galo, número 79, em um condomínio fechado. Ninguém em solo teria sido atingido, de acordo com informações preliminares. Não há romance, pontuou ele, destacando que ambos foram convidados para jantar por um amigo em comum e, inclusive, ressaltando ter se tratado do primeiro encontro entre ele e Manny Rego.